Semana da Mulher é na Aventura Moda. Essa semana, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, a Aventura Moda preparou com todo carinho um presente pra você. Do dia 8 ao dia 11 de março, todas as peças femininas com até 60% de desconto. Isso mesmo, todas as peças femininas com até 60% de desconto. Então, você pode vir aqui, ou o namorado, ou o esposo, vem, garante o seu presente. Perfeito Casarão, bate um papo com a gente, faz fotos legais aqui, fotos incríveis que a gente ama dos nossos clientes. E mais uma novidade, a cada R$150 em compra, você vai concorrer a uma sandália da Sony dos Pés. Tem cada sandália maravilhosa aqui na Aventura Moda. Então, vem, que a gente tá esperando vocês. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti